oi meu nome é bruno e hoje eu vou fazer mais um episódio de falso de zappetron de glanzado para a rpdmxp bem no último episódio adivinha ficamos presos de novo bem eu não vou mentir eu vi um tutorialzinho para entender o que tinha que fazer porque realmente se eu não visse eu não iria entender enfim vamos lá né porque o problema de falso de zappetron na questão dos passos é que os passos são muito como posso dizer estranho sabe eles são como fazer eles são muito interpretativos e que a interpretação não é muito direta ó o ursinho engameado também a gente tem que colocar a perninha no ursinho né não era assim? eu tinha visto que o cara fez isso não é possível que eu não consiga também poxa aqui ó botei uma botei outra botei outra não ué não era para fazer isso não tinha uma perna ah tem que seguir uma lógica? tipo ó agora ele tem uma perninha agora ele tem uma perninha linda não tinha uma perna eu tenho outra perna para colocar? não olha temos isso aqui oh eu acertei e não acertei mas acertei ao mesmo tempo? que legal uma chave feita de metal chave de ferro legal uma chave de ferro pra que certo? ah da seta a chave da seta então a gente vai ter que ir lá na casa do cara ah que legal ah se fosse para jogar jogo fácil eu estaria jogando Spyro de PS1 se bem que não seria uma coisa tão ruim eu gostaria bastante de posicioná-lo sei lá a Lulu né que é minha amiga aliás beijo Lulu se você estiver assistindo ela me ajudou no canal e ela me apresentou Spyro né que é uma franquia de joguinhos aí mas eu comecei logo pelo terceiro jogo que eu sou muito bom o animal aqui decidiu começar logo pelo de PS2 e ignorou a existência do de PS1 eu estou afim de jogar o de PS1 mas o que isso tem a ver com arrependimento? eu não sei vamos botar para baixo né porque de acordo com o que a Maya disse uma vez tinha alguma coisa a ver a passagem lá com a setinha para baixo e agora eu tenho como ir o portão ali não deve ser coisa bista na minha cabeça vamos lá por que os passos da minha personagem são tão altos? isso me dá um pouco de medo vamos lá seria com o símbolo para baixo abriu com a chave ah é aquela passagem que eu vi antes legal tá bom não tá tão legal agora não tá nem um pouco legal agora não tá nem um pouco legal como é que falta? cara eu tô ouvindo alguma coisa pisando porque ele não entende de que eu não me tornaria um pássaro mesmo se arrancassem meus braços e pernas e colocassem águas no lugar? eu acabei de fazer excurso não você de novo? por que você está aqui? só vai parecer tão cansada ele desviou o olhar assim que ele olhou nessa direção como se não tivesse visto nada seus olhos com as veias saltando miravam fixamente o nada à sua frente quando Elizabeth se esquivou para o lado pouco antes de ser esbarrada ele de repente a olhou verdade? você viu uma jovem por aqui? por volta desta altura ele fez uma linha com a palma da mão ela foi sequestrada aqui ela é uma menina tão boa nunca teria fugido sozinha certeza que foi sequestrada aqui viu ela? não? tudo bem, então fique aqui e não se afaste adeus rapaz rapaz, será que... cara, agora que a minha cabeça está voltando a funcionar velho pensa quem é que estava anotando essas paradas todas de aaaah eu preciso me esconder não sei o que não seria a mãe da Elizabeth que seria a garota lá que estava sendo paga de esquizofrênica ou seja esse cara é quem... eu esqueci o nome do personagem mas é o cara que ela provavelmente gosta sei lá que estava indo querer visitar ela e ele está querendo salvá-la por conta disso ou... esse cara é justamente de quem ela está fugindo de quem ela está correndo então se ela está correndo desse cara significa que esse cara não é boa gente bom, ele acabou de matar um pássaro, né? um pássaro morto não tinha a boca e ele faltava uma perna oh, que coincidência eles viajaram até o paraíso e finalmente pegaram um gaio azul mas ele ficou vermelho no caminho para casa bicho, eu não confio naquele cara não, velho eu não sei o nome dele não sei de onde ele vem mas eu não gostei dele eu olhei para ele assim eu não gostei, cara primeiro que ele provavelmente matou um passarinho, cara um cara que mata um animal a sangue frio assim para mim não é gente mas a galera da Elisabeth não são permitidos? aaaaah o caminho que a gente abriu, né? ó, a gente passou lá por... embaixo não, peraí, isso aqui não é o mesmo lugar, cara o mecanismo estava em pé errado não é o mesmo lugar válvula brincada não é o mesmo lugar a água estava abaixada como é que é o mesmo lugar se a água estava abaixada? e aqui está em pé está levantada de novo que porra é essa? tá, cara arrepiou já começou ó deixa eu ver todo mundo está falando de mim que isso aconteceu mesmo eu não tenho estado casado com ele que eu faço o que eu faço não queria mais isso acaba em um lugar, em um lugar muito profundo tá, a gente viu isso um pai de sapato blá blá blá, tal beleza, o ponto não é esse, tá ligado? o ponto é cara eu estou ouvindo um som eu estou ficando maluco, velho, eu estou ai, olha a porta doido de novo, vai dar merda isso, cara vai tomar no cu isso aqui não vai dar certo, cara eu sei que não vai deixa eu ligar a luz do quarto deixa eu ligar a luz do quarto que eu não sou doido não quer dizer, eu não sou, né? vou estar dando um jogo desse rapaz, o que que? meu Deus do céu esse olho tá me seguindo, cara o olho tá me seguindo isso aqui são imagens religiosas, né? tipo, ó, ali a mãe, Maria, mãe de Jesus ave maria, né? são imagens parece rascunhos, né? eu toquei girava e tocando uma música cara, eu não sei se eu já falei acho que eu não falei não, não falei não mesmo não mas essas músicas do jogo dão um certo copyright mas elas são, tipo de domínio público mas em alguns lugares os vídeos são proibidos legal, né? ah, tá eu tenho que descobrir na raça pra onde eu tenho que ir, né? onde é que eu vou saber? não sei agora eu tô preso pela eternidade aqui é isso então, a gente vai acabar a série por aqui pelo visto que eu não... não é? quer que eu... aqui eu não tenho lugar pra eu ir eu tenho qualquer item que possa me ajudar aqui ungir cera vermelho não quer que isso me ajuda? eu não faço a mínima ideia vai ser uma daquelas partes, né? desculpam eu acho que tá até saindo o som do meu teclado no fundo isso me lembra que eu tenho que comprar um teclado novo esse já tá bem gasto ah, isso me dá um pouco de agonia eu não gosto de coisas olhando pra mim eu sou um fanboy fofinho e tímido por favor e eu não sei o que fazer olha os olhos estão olhando pra mim isso todo mundo já percebeu tem como fazer essa desgraça parar de tocar? cara, o que é que eu tenho que fazer? ah aqui tem um caminho ah, uma pena azul caiu no chão cara você já parou pra pensar que toda vez eu não sei se é toda vez porque eu já não lembro de nada Marguerite ouve o que eu tenho a dizer o que escrito estava não se pode desfazer irás por um mau caminho a virtude renunciada ao prazer agraciada tuas imaculadas mãos não se ocuparão jamais desavergonhada desavergonhada remorso persegue seus andares a hora virá quando olhares morre e se Deus te perdoa nos céus maldita sejas na terra como gong 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 Como é que soa esse? Tem gente brigando, né? Pronto, Faust é o que? Eu não sei Cara, eu vou ter que ir pesquisar depois Eu prometo pesquisar logo depois que eu terminar O que é que é Faust E a tradução do jogo Eu acho que é do latim Porque o som que soa É muito parecido com O latim, tá ligado? Ou Qual é o nome da língua que A língua que originou o inglês Que eu esqueci já o nome, perdão Parecia que os barulhos vinham lá de fora Rapaz Uma coisa que eu sou péssimo, cara É em casos de família Eu já tenho muitos problemas familiares pra resolver Por exemplo A minha cachorrinha Melissa Simplesmente Resolver subir na minha cama Eu não tô nem brincando Ela já me... Literalmente essa desgraçada Dessa puta Já me acordou Só pra... Só pra... Qual o nome? Me atrapalhar o sono E eu tô contando isso Só pra eu conseguir pegar o celular aqui Porque qualquer coisa Eu já vou traduzir Aqui do latim Já vou deixar até pra paradinho Porque Tem uns termos meio estranhos nesse jogo Que eu não sei de onde vem O pássaro vermelho lá em casa Não é lindo também? Alguém perguntou Cara, a ideia do pássaro azul Eu vou pausar aqui Por quê? Eu peço desculpa se eu estiver pausando muito Eu acho até que vocês se irritam nessas partes Perdão Que é quando eu fico teorizando coisa que eu não sei Tipo Parece muito que a ideia É tipo uma alusão ao mundo de remédios Pensa No mundo azul, tá ligado? O mundo lá do pássaro azul mágico Só é alcançado por meio de remédios Seringa, essas paradas Isso faz muito Alusão a remédios, por exemplo É É um exemplo bem ruim Mas Cloridade de fluoxetina Que é um remédio pra depressão E ansiedade Que É um remédio Que funciona autônomo Eu tenho meio que propriedade pra falar É um remédio que tipo É muito bom pra Mas quando a pessoa se vicia Por exemplo Nesse Cloridade de fluoxetina A pessoa não consegue alcançar A felicidade Ou prazer Sem O mesmo, tá ligado? Isso é porque ele não é um remédio Taja preta Até onde eu sei Ele não é remédio Taja preta Os taja pretas São potentes Mais ainda, né? Ou seja Tem remédios Ou calmantes Que a gente vê por exemplo Em hospitais psiquiátricos Que provavelmente é o caso da Margaret Que faz a pessoa alucinar Faz a pessoa ficar meio Sabe? Doida na cabeça Eu conheço relatos Alucinógenos Alucinógenos Remédios Que fazem a pessoa Chega a ir a outro mundo E essa alusão E essa alusão É ao pássaro azul E o pássaro azul Ficar vermelho Pra o final Desse mundo Tipo Quando vem pra cá Pra casa Que seria a realidade Seria O que A gente O que seria O resultado Depois dos efeitos Depois dos efeitos Do remédio A gente volta à realidade No caso Seria a Margaret Que voltaria à realidade E ela veria Que tudo aquilo Que ela viu Que seria maravilhoso Bonito Tudo mais Não era Era o total oposto Isso iria Explicar também A suposta bipolaridade Dela Porque uma hora Ela tá falando Nossa Nossa Eu tô amando Esse lugar aqui Do nada Eu preciso fugir Eu preciso fugir Isso provavelmente É efeito de remédio Seguindo a lógica Do pássaro azul Sabe Eu tô seguindo aqui Uma Lembrando que O que eu tô falando aqui Não se escreve Tá Eu posso tá falando Muita coisa errada Sobre a história E sobre remédios Então por favor Fiquem à vontade Pra me corrigir Ou contestar Deixa eu só dar um gore na água Que abrir Hum Hum Isso foi o que eu acabei de ler Eu não vou ver isso Cara de onde tá Nesse barulho Já chega Volte comigo Eita Não podemos mudar o passado Ninguém vai saber Desde que a gente cuide De tudo direito E Vai ficar tudo bem Se acabar rápido Como posso fazer com que você me escute Mentiram para você Todos sabem para o que ele está olhando Acorde e veja a verdade Ele 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 quem Caralho Meu Deus Lá vem Ai Ai Deixa eu cair Ai Opa Ei 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 Que porra é essa Você está olhando para o que Ela sentiu como se tivesse sido rudimente acordada de um devaneio O aperto firme dos braços de Elisabeth frouxou quando ela abriu a boca para falar Hum Um vaso que já tinha florido Ela não consegue mais se lembrar quando começou a carregá-lo Ai Que pena Ela estava tão feliz A voz indiferente do demônio soou por trás de seu ombro Vamos descer para dar uma olhada Em vez de assistir aqui de cima Os sons dos outros discutindo O canto dos pássaros e a risada do demônio Tudo desapareceu depois que ela virou as costas Era como se ela fosse o único ser a existir neste mundo Puta que pariu Nem fudendo Que é o que eu estou pensando A Margaret foi assassinada Nem fudendo Nem fudendo Mas nem fudendo Cara Mas nem fudendo Sério? Caralho faz sentido Então a ideia dos remédios seria só uma mentira minha Porque ela provavelmente ou estava forjando tudo Ou ela se drogava Para sair da realidade Diz que na realidade ela foi forçada a casar com um cara que só queria o dinheiro dela E ela não aceitando Ou por conta de algum surto Pela falta de remédio ou algo assim Uma grade quebrada Deveria descer e dar uma olhada Quebrada e perdida Não, não A gente já deu isso Meu Deus Ai é um rato Puta merda Eu não vi o rato Mano Eu estou desacreditado Que porra está acontecendo E também Nem vê que aquele filho da puta do Mephisto Aliás Cadê o meu gato? Porque a gente fica Ai Não sei o que Ah Mas esse Mephisto Caiu muito na ladainha dele De que ele é o santo Santo Ah tá Santo só se for o santo do pau oco Esse filho da puta Eu tenho certeza Que esse vagabundo tem alguma coisa a ver com 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 a Margaret ter morrido Velho Eu tenho certeza Na moral velho Eu odeio esse cara Que filha da puta Cara Que isso Gotinhas de chuva pingavam no chão Os passos de Elizabeth Eram leves como a chuva Mas altos o suficiente Para fazer os olhos dos jovens se abrirem Droga Por que eu ainda estou aqui? Ele olhou fixamente para longe Com olhos avermelhados E um rubô escuro Lentamente inundando sua palidez Graças a Deus ele não é Elizabeth sentiu Que algo estava errado Quando estava prestes a soltar Um suspiro de alívio Ela estava debatendo se deveria ou não falar Quando ele abruptamente a olhou Hum? Que é você? Este lugar não é para crianças Os olhos cheios de insônia a encaravam Embora seu uniforme engomado estivesse úmido por causa da chuva Ele só limpou as calças Distraídamente e se levantou de repente Droga Onde ele está? Ai Minha cabeça Lembro que era nessa direção Ele recuou para longe Enquanto a jovem se ergue Enquanto o jovem se ergue Ele não estava encarando Apesar de seus olhos nublados Se fixarem em sua direção O homem encarou uma direção À distância Enquanto se levantava Desculpe Estou com pressa Boa-te logo para casa Está bem? A conversa deles terminou ali Sem mais desenvolvimento Com passos pesados e lentos Ele caminhou para a névoa chuvosa E foi gradualmente Obscurecido Desaparecendo ao longe Bicho, mano, nem fudendo Então não foi a Margaret que caiu, velho Foi esse cara Esse cara Mano, o quê? Não, pelo som da briga Era um homem e uma mulher discutindo Alguém caiu Esse cara está morto Eu não Esse cara é um fantasma Eu não tiro nada disso Na minha cabeça Ele matar o Pássaro Azul Seria Não, eu não vou parar Eu vou parar de teorizar Vocês devem já estar Me Ficando com raiva de mim Por eu estar insistindo em Esse não é o Pássaro Azul Eles continuaram a insistir E continuaram sua jornada Um Pássaro Azul Enfim Eu não vou dar a minha explicação Minha opinião Porque Eu já devo estar irritando vocês, né Com um tanto de teoria Eu vou parar de falar Ah, mesmo que vocês queiram que eu continue Um brilho dourado Se perdiam nos arbustos Uma moeda Elisabeth cavou por um bom tempo Enquanto cacos de grade Da grade da varanda Se misturavam A terra e as pedras Uma sombra desceu sobre ela Sim O que você está procurando? Só o som daquela voz Foi o suficiente Para fazê-la se esquivar automaticamente Não querendo se repetir Ela jogava tudo o que pegava longe Muito longe O demônio franziu a testa Mas não pelo motivo esperado Que suja Ele se afastou um pouco Por desgosto Elisabeth não entendeu E demorou um pouco Para perceber Que suas mãos Estavam sujas de terra Ela distraindamente Bateu as mãos Mas só conseguiu Sujar as mangas E o vestido Ai, ai Sinceramente Ah Aqui Fique com isso Algo caiu Da manga do demônio Quando ele a ergueu Sobre a cabeça Chave A peça metálica Pousou solidamente Na mão de Elisabeth O que é isso? A chave do banheiro A primeira porta à esquerda No terceiro andar O demônio flutuou na chuva Antes que Elisabeth Obtivesse uma resposta Você está me chamando de porca Cara Cara, eu tenho Não, eu não vou falar Não vou falar Porque eu realmente Não quero incomodar vocês Com opiniões Ou teorias malucas Minhas Que vão se Desfazer No primeiro Textinho Que aparecer no jogo Então eu digo Se vocês querem Que eu continue Falando essas teorias Malucas ou não Enfim, muito obrigado Até a próxima Tchau 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 Tchau